Isso é Lucas, boquinha, pra tocar no paredão Vai, vai, e aí xeregal, avisa que é mais uma nossa pai Quebrou Ela me chamou, ela catucou, me ofereceu, o pai gamou O novinha braba, deixa de caô Ela me chamou, ela catucou, me ofereceu, o pai gamou O novinha braba, deixa de caô O novinha braba, deixa de caô Ela senta com muita força, que mina capulosa gosta de ver o pau entrar E a xereca e a rosa, é putaria que não lança Pra essas criminosa, é putaria que não lança Pra essas criminosa, putaria que não lança Harrison C.D.S E aí Lucas Almeida, meu barbeiro Tá em dó aí Daniel Chenon, melhor da zona norte do Brasil, tamo junto Ela me chamou, ela catucou, me ofereceu, o pai gamou O novinha braba, deixa de caô Ela me chamou, ela catucou, me ofereceu, o pai gamou O novinha braba, deixa de caô O novinha braba, deixa de caô Ela senta com muita força, que mina capulosa gosta de ver o pau entrando E a xereca e a rosa, é putaria que não lança Pra essas criminosa, é putaria que não lança Pra essas criminosa, putaria que não lança Pra essas criminosa, putaria que não lança Putaria que não lança, 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 putaria que não lança Bota xerreca na reta, é porquê, porquê na sua sorte Gol do frango, e aí filhinho, toca aí pra estera Baralinho Carreta do Hulk Isso é Lucas, ok, rapaz Rapetório novo, do jeito que o povo gosta Me separei, tem um dia top, no sabadão vai rolar um pit stop Vai na segunda-feira, sei que vai ser triste Ressaca, recaída liso e arrependido Ressaca, recaída liso e arrependido Ressaca, recaída liso e arrependido Só quero meu auxílio e começa a beber Mais uma nossa pra tocar no parede Do jeito que o povo gosta Me separei em um dia top No sabadão vai rolar o pito e estampo Vai na segunda-feira, sei que vai ser triste Ressaca, recaída, liso e arrependido Ressaca, recaída, liso e arrependido Me separei porra Tô liso e abandonado Segunda de ressaca E os cartão tudo adazado Me separei porra Não quero nem saber Só quero meu auxílio E começar a beber Tô liso e abandonado Segunda de ressaca E os cartão tudo atrasado Não quero nem saber Só quero meu auxílio E começar a beber Em nome da Somos Caracodis Chega o Lucas, louquinha, pai Toma os peito, vai! Eu fosse preso toda vez com machucação a xerepa Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu gosto da Tcheca A Tcheca me liberta, vai! Eu gosto da Tcheca A Tcheca me liberta, uou! Eu gosto da Tcheca A Tcheca me liberta Eu gosto da Tcheca A Tcheca me liberta, vai! Se eu fosse preso toda vez com machucação a xerepa Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu gosto da Tcheca A Tcheca me liberta, vai! Eu gosto da Tcheca A Tcheca me liberta, vai! Eu gosto da Tcheca A Tcheca me liberta Eu gosto da Tcheca A Tcheca me liberta, vai! Se é o Lucas, louquinha, pai Se eu fosse preso toda vez com machucação a xerepa Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu fosse preso toda vez com machucação a xerepa Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, vai jogando, vai jogando, vai 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 Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Foi o destino, tudo que aconteceu Foi o destino, tudo que aconteceu Falou que não ia dar, acabou que ela me deu Falou que não ia dar, acabou que ela me deu Acabou, 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 acabou que ela me deu Você sabe bem, que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, romance agora eu não quero Vou te iludir, encontrar a sua mente Já não vende, contra o mês, subida, isso já se vem Nós partiu pra treta, com nós é só colocadão Eu não quero demorar, só quero colocadão O crime que eu tô falando é o se jogar com o xerecão O crime que eu tô falando é o se jogar com o xerecão O crime que eu tô falando é o se jogar com o xerecão Isso é Lucas Boquinha Alô Peppa, tamo junto irmão Xerecão Foi o destino, tudo que aconteceu Foi o destino, tudo que aconteceu Falou que não ia dar, acabou que ela me deu Falou que não ia dar, acabou, 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 acabou que ela me deu Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, romance agora eu não quero Vou te iludir, tentar a sua mente Só não vem de compromisso, vida é isso Nós partiu pra treta, com nós é só colocadão Sarrando, safa forte, amo tempo com o malvadão Gat, com força, gati, com força Gat, com força, gati, com força E amo tempo com o malvadão Eu não quero namorar, só quero colocadão O crime que eu tô falando é se jogar com xerecão O crime que eu tô falando é se jogar com xerecão O crime que eu tô falando é se jogar com xerecão Em nome da sua música Récunes Alô Paulinho, alô Rony, alô Pablo, tamo junto Cé Lucas Boquinha, quando ela chega no paredão Rebolando, chamando atenção Ouvindo o som do xerecão Mexendo, descendo até o chão Eu falei, joga pra mim o bumbum Joga pra mim o bumbum, pina pra mim O bumbum joga pra mim Eu falei, vai no chão Vai no chão, ela não fica quieta não Vai no chão Vai no chão, vai no chão Isso mulher, isso mulher, vai Vai no chão, vai no chão Eee! Vai no chão! Vai no chão, chão! Quebra tudo! Vai! 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 Isso, da nada! Uh, vai! Vai no chão, chão! Quebra tudo! Vai no jão, jão, jão! Isso! Delícia! Quebra tudo! Vai! Quando ela chega no paredão Rebolando, chamando atenção Ouvindo o som do xerecão Mexendo, descendo até o chão Eu falei, joga pra mim o bumbum Joga pra mim o bumbum Confirma pra mim o bumbum Joga pra mim Eu falei, vai no chão Êêêêêêêêê! Vai no chão Ela não fica quieta, não Êêêêêêêê! Vai no chão Vai no chão, chão Que tá tudo bem! Vai! Vai! Vai no chão, chão Vai no chão, vai no chão... Vai no chão, vai! Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão. Vai! Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai Vai no chão, vai no chão, vai Vai no chão, vai no chão, vai Isso! Rapetório novo Sai, Lucas, boquinha, pai Se tu gostar de putaria, não perde a concentração Vem se acaba nesse beat na frente do paredão Senta, senta, senta Senta, senta, sentadão Senta, senta, senta Senta, sentadão Senta, senta, senta Senta, senta, sentadão Erison CDs E dão, 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 dão Xereca, xereca, xereca no chão Dão, dão, dão Xereca, xereca, xereca no chão Dão, dão, dão Xereca, xereca Quem diria ladrão, quem diria ladrão Antes era pepequinha, agora só pepecão Anki zera pepequinha Down, down, down Tchereca, tchereca, tchereca no chão Down, down, down Xereca, xereca, xereca no chão Down, down Isso, delícia, vai! Natal, iPhone Meu patrão Luiz, tamo junto, pai! Pânico da Avenida Ninhondas Se tu gostar de putaria Não perde a concentração Vem se acaba nesse beat na frente do paredão Senta, senta, senta Senta, 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 sentadão Senta, senta, senta Senta, senta, sentadão Senta, senta, senta Senta, senta, sentadão Senta, senta, senta Vai! 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 Down, down, down Tchereca, tchereca, xereca no chão Down, down, down Tchereca, xereca, xereca no chão Down, down, down Tchereca, xereca, xereca no chão Quem diria ladrão Quem diria ladrão Antes era pepequinha, agora só pepecão Antes era pepequinha Down, down, down Tcheneca, tcheneca, tcheneca no chão Down, down, down Tcheneca, tcheneca, tcheneca no chão Down, down, down Tcheneca, tcheneca, tcheneca no chão Picolé, caseiro, caicó Bora, Gabriel, vai Alô, Ricardo e o barco, tamo junto Alô, Davi Eu uso The Story Estouro Estouro Celo o caso, boquinha pra ir Mais uma nossa xera, calma Alô, capoeira, meu garoto E aí, bagaceira estourando A vila tá gerando, a vizinhança aumentando A denúncia tá rolando Pode aumentar o som, a mulherada tá jogada Quando os homens chegarem, ninguém entender nada Quando os homens chegarem, ninguém entender nada Corre e fecha a mala A mulherada tá jogada A polícia chegou A denúncia foi grande e todo mundo pinotou Corre e fecha a mala A mulherada tá jogada A polícia chegou A denúncia foi grande e todo mundo pinotou Ó, Arlandinho, meu garoto, tamo junto, hein Aquela braçuta do quem vai Oh, ah, 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 ah Harrison Cedês E aí, bagaceira estourando A vila tá gerando, a vizinhança aumentando A denúncia tá rolando Pode aumentar o som, a mulherada tá jogada Quando os homens chegarem, ninguém entender nada Quando os homens chegarem, ninguém entender nada Corre e fecha a mala A mulherada tá jogada A polícia chegou A denúncia foi grande e todo mundo pinotou Corre e fecha a mala A mulherada tá jogada A polícia chegou A denúncia foi grande e todo mundo pinotou Ô, bagaceira O bagaceira, a grana, a polícia chegou Todo mundo foi embora Alô, Sarmento, meu garoto Pode caminhar Ah, 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 foi Cê é o lugar, joguinha, pai Estourou Eu já pusei na cachoeira, meu patrão No cabuquinha, cabuloso, pra tocar no paletão Eu cheguei no bailão, ela tava de cara Botei um pra nós, ela ficou chapada Querendo romance, levei pro api Pra nós, bebê Cheguei no bailão, toma de cana Botei um pra nós, ela ficou chapada Querendo romance, levei pro api Pra nós, bebê Tranco a porta, ela se solta Onde é só lá, ficou marola Tá lindo, tá lindo Ela gosta de sentar Vendo a fumaça subida Erisson Cedês Tá lindo, tá lindo Ela gosta de sentar Vendo a fumaça subida Tá lindo, tá lindo Ela gosta de sentar Vendo a fumaça subida Vai, vai Tá lindo, tá lindo Ela gosta de sentar Vendo a fumaça subida Fumaça subida A brita desce Fumaça subida A brita desce Vai, vai Vai jogando Vai jogando Do jeito que elas gostam É pouquinho Japãozinho vai Tá gostoso Eu cheguei no bailão, ela tava de cara Botei um pra nós Ela ficou chapada Querendo romance, levei pro api Pra nós, bebê Cheguei no bailão, toma de cara Botei um pra nós Cê lá ficou chapada Querendo romance, levei pro api Pra nós, bebê Reco a porta Ela se solta Onde é salão Vem com a marola Tá lindo, tá lindo Ela gosta de sentar Vendo a fumaça subida Tá lindo, tá lindo Ela gosta de sentar Vendo a fumaça subida Vendo a fumaça subida Subida Tá lindo, tá lindo Ela gosta de sentar Vendo a fumaça subida Fumaça sobe A brita desce Fumaça sobe A brita desce Japãozinho da cachoeira xerecã Tamo junto misturado meu patrão Vai Japãozinho Isso E repertório novo Cé Lucas, boquinha pai Em nome da sua música recordes Somúsica.com Que ela brincou com meu coração Fez eu viver um jogo de ilusão Agora não quero saber mais não Chutou o balde, sua amiga buscou Sabe que o pai é mó breque, mó chave Todo tatuado de lupa na base Passei chaveando de nave Ela jogou na minha cara Eu vou pegar sem dó Pego sua amiga depois Pego sua amiga depois Pego sua amiga depois Pego tua Se apegou já era Agora fica no prejuízo Pego sua amiga depois Pego tua Pego sua amiga depois Pego tua Se apegou já era Você tá Por cima do pai Vai Senta com o pai Harrison CDs Que cabestoso E chama o meu vulgo malvadão Vai Senta vai no pai Vem Senta com pressão Vem Que cabestoso E chama o teu vulgo malvadão GD da mídia JF da mídia Tiago Dal Lourdes Tamo junto Em misturado Alô Forcinho Playboy Ela brincou com meu coração Fez eu viver um jogo de ilusão Mas agora eu não quero saber mais não Chuto o bolso Sua amiga buscou Sabe o que o pai É mó branco e mó chave Todo tatuado De novo Pana Passei Passei Chave Ange Nave Ela jogou na minha cara Eu vou pegar sem dó Pego sua amiga depois Pego tua Pego sua amiga depois Pego tua Se apegou já era Agora fica no prejuízo Pego sua amiga depois Pego tua Pego sua amiga depois Pego tua Se apegou já era Foi Você tá no cima do pai, vem, senta com pressão, vem, fica gostoso e chama o meu fogo malvadão Vai, senta, vai no pai, vem, senta com pressão, vem, fica gostoso e chama o teu fogo malvadão E aí, bebê? Chama o teu fogo malvadão lá Bora, Alex, com segurança, moral Alô, tá as planeios? A.C. Celo Cascboquinha, vai, 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 vai! Vai, xerê, cão, quebra tudo, vem? E já cansou de apanhar? Bota o bobo pra defender O coração acabou de apanhar, filha, bota o bobo pra defender Mostra essa rabelitrizante, fica de 4 quebrava é você Bota o bumbum pra bater Bater, 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 vai Bater, 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 vai Alô, Iago, Dona Gil, tamo junto, pivete Aham, aham, aham Erisson CDs E já cansou de apanhar? Bota o bumbum pra defender O coração acabou de apanhar, filha, bota o bumbum pra defender Mostra essa raba eletrizante, fica de 4 que a brava é você Bota o bumbum pra bater 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 Chama xerecão Vai! Bebe, você é uma Cinderela Mas eu prefiro o covinho dela É p restoring pilha Néila no contzinho reserva Herrickson CDs Se tu não quer com nós, não tem miséria Tem um mil contadinho, reserva mulher Você não tem ideia Como é a sessitadinha dela Viver o seu é uma cinderela Mas eu prefiro o roupinho dela É block, block nela Não conta de reserva É block, block nela É block, block nela É block, block nela Não conta de reserva É block, block nela No conta de reserva É block, block nela No contato de reserva Oi, bebê, me diz onde cê tá, que eu vou aí te ver Bateu uma saudade de você, bateu uma saudade de você Como a gente sempre é assim, eu te ligo e tu liga pra mim É impossível me esquecer, o que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo e depois tu galopa Eu sei que tu gostas, eu sei que tu gostas Ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo e depois tu galopas Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Oi, bebê, feliz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu uma saudade de você Bateu uma saudade de você E como a gente sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim Impossível me esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Sem nem subir nem depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Sem nem subir nem depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopa, galopa, galopa Galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galoparé Galopa, galopa, galopa Obrigado.